Grand Champion Qual é o equivalente do Champion no Overwatch? A Master? E ai Grand Champion E ai top 5 são SS Iris Exato Tá nas suas mãos O viado tava batendo no meu negócio Eu vou franquear rapaziada Tem simetro aqui e não é Echo Coralha rapaziada Que Echo comeu meu cu aqui Tem Doomfist Vai Echo aqui rapaziada Tem que ter um soldier pra matar a Echo Ah Batiste lixo imundo Opa cura cura Não Vou esperar meu fade voltar e vou falando que ia lá pra trás Vai Tem que ter um soldier Não tem um soldier É Tem um soldier Cura 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 Derreti Você derreteu tudo mano Derretei O Doomfist O Doomfist O Doomfist O Doomfist A Echo tava jogando muito Tem um soldier rapaziada a sombra é sombra é sombra é um cura porém eu não sei meu deus do céu o foco morre morre por aqui com marido meu deus do fijo está me focando muito cara olha tá tentando a ela não consegui salvar o tanque ele me tirou a sombra eu tô me hackeando aqui pera 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 eu tô com o ult rapaziada fica no ponto, fica no ponto, contesta ah tá foda aqui pera 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 boa deris mano olha o único que eu não passei toma ah não 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 agora tomamos tomamos o combo da sombra eu tô aqui contestando vamos conseguir pra gente mano como a gente tá vivo velho mano como a gente tá vivo velho eu tô com o ult rapaziada segura aí esse rato tá jogando muito bem esse rato tá jogando muito bem vai rapaziada ela me hackeou ela me hackeou ae é uma toela uma tola oooooo não deixa não deixa é ela me pegou cura 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 pera 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 é uma eco eco Meu Deus é rapaziada cara que foi isso mano Estompeixo, rapaziada. Clipe, clipe, clipe. 1, 2, 0.